O Corinthians já passou, né? O Corinthians vai estar aqui no meu coração eternamente, né? O que eu fiz lá ninguém vai apagar, então eu acho que já ficou pra trás, foi legal, foi bom, né? Mas agora a gente tá numa nova etapa, acho que o São Caetano representa muita coisa, né? Porque o São Caetano sempre disputou finais, passaram pra Libertadores, né? Hoje tá tendo um prazer de estar disputando as quartas de final do Paulo Listão de novo. Eu acho que é bom pra todo mundo, é bom pros jogadores, é bom pros funcionários, é bom pro São Caetano, pra cidade de São Caetano é muito bom, né? Tá voltando a disputar esses tipos de torneios, mata-mata, né? Que sempre todo mundo tá vendo. Eu acho que a gente tem a total condição de passar, respeitando muito o São Paulo, fazendo o nosso jogo, como a gente sempre vem fazendo, com humildade, né? Que a gente sabe que nesse tipo de jogos assim a gente tem que ter muita humildade, tem que trabalhar muito, tem que correr muito, porque só assim que a gente consegue passar do São Paulo.